Olá, boa tarde a todos. Acho que já estamos todos aqui na sala do webinar. Boa tarde, obrigado mais uma vez pela vossa presença. Eu creio que a maioria de vocês já estiveram no evento passado, na apresentação do... neste caso na introdução da nova versão do MSS, por isso isto é quase como que uma continuidade desse webinar. Hoje vamos ter o Filipe, o Filipe Madureira, a apresentar, neste caso a fazer então a parte técnica, neste caso da formação do MSS. E depois no final teremos tanto o Filipe como o Rui a responder-nos às questões que vocês terão. Para todos os que estão familiarizados, já saberão que as questões pedimos que as coloquem no chat. E já agora não ativei a parte das questões, vou ativar agora. Pronto, já está ativo. Portanto, quando vocês precisarem, quando precisarem colocar questões, coloquem-nas no chat. E nós depois responderemos a todas as questões no final. Pedimos que, portanto, contextualizem o máximo possível as perguntas que fizerem. Pronto, com isto acho que vos vou deixar nas mãos do Filipe e espero que consigam então entender todas as novas coisas da nova versão. Força, Filipe. Até já. Até já, até já, João. Obrigado. Ora, deixem-me partilhar só, querido, o meu ecrã. Penso que estarão a ver o meu ecrã. Se não estiverem, avisa-nos, João, o meu PowerPoint. Muito boa tarde a todos. Obrigado por estarem presentes nesta sessão sobre QR Codes e sobre o MSS. Estamos todos reunidos aqui no Hotel Vílio, da Vista Alegre. Vamos ter uma sessão sobre o MSS, a nova versão sobre os QR Codes. Não está referido aqui na agenda o Coffee Break, que será às 4h30, ali junto à piscina daquele lado. Este ano o Arsenio abriu os cordões à bolsa. Parece que vamos ter leitão, quem não gosta de leitão, amarisco e champanhe. Para aqueles que optaram por algum motivo por assistir remotamente a esta sessão, terão que se contentar com o que estiverem aí por casa, ou no escritório, quem estiver no escritório. Então, relativamente a esta sessão, vai incidir sobre dois tópicos principais. Vai incidir sobre os QR Codes, porque como todos sabem, a partir de 1 de janeiro, os documentos têm que conter um QR Code quando são impressos. Portanto, eu vou falar como é que nós vamos pôr os QR Codes nos documentos no MSS, como vamos falar sobre os layouts de impressão, vou aproveitar para falar um bocadinho sobre o Report Editor. Porquê? Porque ainda há muita gente com medo de tocar no Report Editor, tocar nos reports no Calypso, no MSS. Principalmente que é bem do tempo dos TXTs, que tinha que mexer nos TXTs ou não, e ainda não se aventurou com o Report Editor. Portanto, vou falar aqui uns minutinhos acerca do Report Editor, e como podemos alterar um pouco os nossos layouts. Por fim, falarei sobre a versão 5.1 do MSS, como migrar para a versão 5.1 do MSS, que não terá nada de especial, com exceção da instalação do MyTeam, que isso sim é novo. Portanto, eu vou ensinar a instalar o MyTeam e pô-lo a funcionar. O MyMSS, que também faz parte da nova versão do MSS 5.1, não será falado nesta sessão. Por dois motivos. Primeiro porque já fizemos um webinar há uns meses acerca do MyMSS, e porque também tornaria esta sessão demasiado longa, porque, tecnicamente, o MyMSS tem mais de pormenores como temos de ter atenção. Então, decidimos fazer esta divisão. Hoje falamos sobre o QR Code, o MSS 5.1 e o MyTeam. Mais tarde, oportunamente, iremos fazer outro webinar para fazer um refresh sobre o MyMSS, como instalar, como for a funcionar nos nossos clientes. Só mais uma nota. Eu não vou hoje falar acerca de os básicos do MSS. Portanto, eu estou a assumir que quem está a assistir a esta formação já sabe trabalhar com o MSS, já instalou o MSS nos clientes, já sabe como é que se configura tudo, os terminais, os tablets, os smartphones. Nós vamos falar é sobre o K de novo, ok? Sobre os QR Code, sobre o MyMSS, sobre o MyTeam e sobre a versão 5.1. Ok. Eu tenho aqui, então, agora, para já, vamos encostar um bocadinho no PowerPoint. Eu tenho aqui um tablet. O nosso ponto de partida será, eu já tenho o MSS instalado no meu tablet, a versão 5.0 atual que todos vocês já têm nos vossos clientes, ou maior parte de vocês já terão nos vossos clientes. Tenho aqui o MSS 5.0 também instalado no back-office. Portanto, podem ver que eu tenho aqui o meu tablet, tenho aqui documentos. Imaginemos que eu já estaria a trabalhar na rua com o MSS. Já consigo imprimir documentos. Portanto, eu fiz agora a impressão de uma encomenda que tinha aqui no meu tablet. Eu já estava na rua a trabalhar, já saiam as encomendas. E, então, a grande questão que muitos de vocês têm colocado é, como é que eu atualizo o MSS para incluir nesta impressão o QR Code. Ora bem, vamos andar para trás. Já por aqui no meio. Então, como é que nós migramos o MSS atual para a nova versão? Tenho que fazer download do CD do MSS 5.0. Ok? E eu vou parar o MSS 5.0. Estaria a correr porque eu tenho o MSS a trabalhar. Já está instalado. E, fazendo download do novo CD do MSS 5.0, eu vou correr o setup. E vou dizer que é uma atualização. E vou dizer onde é que está a instalação atual. Está aqui no meu PC. Então, já viste, detectou a versão 5.0 instalada. Portanto, eu vou atualizar o MSS. Fazer next, next, next. Instalar. E, a nível de servidor, de back-office e de Miss Communicator, está tudo atualizado. Portanto, eu agora posso voltar aqui. Posso iniciar o Miss Communicator. Outra vez. E posso ligar o back-office novo. Portanto, que ele foi atualizado. Então, espera que ele inicie. Enquanto ele arranca, já está aqui. Portanto, a nível de instalação do servidor, a atualização está feita. A nível dos terminais. Tenho aqui o meu tablet. Ora, se eu fiz a instalação do MSS nos tablets a partir do Google Play, ou da Apple Store, ou da Windows Store, quando nós colocarmos na Store as atualizações, já irei falar disso mais à frente, a atualização no tablet será automática. Ok? Portanto, o MSS 5.0 recebe um update por cima e está feito. Está a funcionar. Está atualizado no tablet. Quem não instala a partir das storage, tem que atualizar. Por exemplo, o que eu vou fazer agora no meu, vou manualmente atualizar o meu tablet. Portanto, o que eu tenho no meu tablet é a instalação de um APK mais recente por cima do antigo. Enquanto ele instala, uma nota importante, esta migração ou este update dentro do MSS 5.0 não pode ser feito com KZPs. Às vezes há pequenas atualizações que a gente faz para o MSS e que enviamos o KZP e vocês enviam para os tablets. Esta atualização não pode ser feita, porque houve desenvolvimento no Cora, por causa da impressão dos QR codes, da geração dos QR codes. Não chega e havia KZPs. Temos que instalar APK por cima, se for o Windows, colocar um EXE por cima. E como eu disse, quem tem as instalações a partir das storage é mais simples, porque a instalação é feita e o update é feito automaticamente. Portanto, neste momento, o MSS no meu tablet já está atualizado, está a iniciar. Eu estou só aqui a marcar para ver se não me esqueço de nada, que seja importante de referir. Ok, o MSS está instalado no meu tablet e eu podia neste momento já continuar a trabalhar sem problema nenhum. Portanto, a migração dentro do MSS 5.0 foi muito, muito simples. Então, como é que nós, vocês viram que eu imprimi aquela encomenda, não tinha QR code, como é que os QR codes vão aparecer nas nossas encomendas, ou nos nossos documentos, quando fizermos faturas, etc. Ora, eu vou abrir o Report Editor. Isto também demora alguns segundos a inicializar. Vocês já sabem, o Report Editor é feito em efeito com o Calypso. E quando ele acabar de inicializar, nós vamos ver uma mensagem que ele nos vai dar, um aviso. Portanto, eu já tinha o MSS instalado, já tinha reports que tinha criado aqui no Report Editor e é exportado para o meu tablet. E agora, depois de ter instalado o MSS novo por cima, ele vai-me fazer um update ao Report. Vamos esperar, que é para vocês verem o que é que vai acontecer. Ele demora um bocadinho a abrir. Ok, tenho aqui um aviso. Está-me a perguntar se eu quero fazer o update aos meus reports. Está-me a avisar que os reports vão ser atualizados para a versão 5.1. Não confundam, o MSS continua a ser o 5.0, está a usar os reports do 5.1. Ok? Portanto, a nova versão dos reports. Eu vou lhe dizer sim que quero que atualizes. Tenho aqui um report que é o meu docs. Eu quero que seja feito a atualização. E vamos ver o que é que aconteceu ao meu relatório. Ora, para quem já tinha relatórios feitos, vai acontecer algo deste género. Vocês estão a ver? Apareceu-me aqui um QR Code. Isto não existia. E aqui é lá a TQ. E apareceu-me aqui nesta zona que está por cima do outro texto. E é isto que vai acontecer nos reports que vocês já têm criados com o Report Editor. Vai-vos aparecer o QR Code. Qual é o trabalho que vocês vão ter que fazer aqui? Bem, arranjar espaço com um cor, para não ficar sobreposto com outro texto. Portanto, eu basicamente aqui posso fazer algo tão simples como isto. Posso pegar nisto, que está sobreposto, e puxar cá para baixo. Ok? Que é para não ter texto sobreposto com um QR Code. Ok? Basicamente, nos reports, temos dois campos novos. Vocês podem ver já. Temos este ATQD e temos o QR Code. Se nós repararmos nas propriedades, quer um, quer o outro, estão associados a uma condição. Quer o código do ATQD, quer o código do QR Code. O que é que isto quer dizer? Que só vai imprimir se tiver sido gerado. Nós já tínhamos preparado tudo por causa dos ATQDs. Entretanto, a AT adiou para a segunda metade do ano que vem. Mas os campos já cá estão nos relatórios prontos a funcionar quando passarem a ser gerados. Então, se na base de dados, quando for imprimir, estiver lá naquele documento do ATQD, ele será impresso. Se não estiver, não é impresso nada naquela zona, não há problema nenhum. E a mesma coisa acontece com o QR Code. Portanto, com a nova versão do MSS, o MSS, ao gravar um documento, se houver QR Code, grava num canto o ATQD. Se for para gerar QR Code, aquela string toda do QR Code é colocada também no cabeçalho do documento. Depois aqui é só fazer impressão. Então, resumindo. Só ver se eu não me esqueci de referir nada. Não, não me esqueci. Ah, sim. Ainda bem que eu tenho aqui as notas para referir uma coisa importante. Quem já trabalha com o Report Editor e já tem o Report Editor instalado, atualize. É preciso ter o Report Editor atualizado, mais uma vez, porque por causa desta parte aqui do QR Code, teve que ter alguns updates, atualizações. Portanto, não usem o Report Editor antigo, por favor. Não se esqueçam de, se vão trabalhar com os reports do MSS, de ter também o Report Editor atualizado. Para quem trabalha com o Calypso e basicamente tem o Calypso instalado, faça download na última versão do Calypso 4 e instala. Faça um update. Ainda bem que eu tomei nota e não me esqueci de referir isso, que é importante. Então, se tiverem meia dúzia de três, mais um dos recibos e o que seja, basicamente é fazer este trabalho que eu fiz aqui. Arranjei um espaço não sobreposto para o QR Code e vou fazer deploy do meu relatório ali para a pasta files.send. E agora vou aqui ao backup office, enviar as configurações outra vez para o terminal, vou incluir a pasta files.send para enviar o txt para o terminal. Portanto, vamos mandar o files.send. Isto não é preciso mandar, porque já está da versão anterior. Ok. Vou ao meu tablet e vou sincronizar. Tchau. 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 portanto, a nível de só aqui um pequeno resumo de update do MSS 5.0 se isto que eu tenho aqui no meu PC fosse uma instalação real estava tudo feito está tudo pronto, já atualizei back office já atualizei report e o tablet também já está atualizado está tudo feito de onde janeiro começam-se a criar pontos então, se eu fizer uma nova encomenda não vai acontecer nada mas só para vocês confirmarem e verem que apesar de eu ter atualizado tudo só fazer aqui uma encomenda muito rápida finalizar gravar e imprimir ok? portanto, eu tenho aí uma encomenda nova e estão a ver que ainda não tem QR Code porquê? então, o que é que o MSS vai fazer? o MSS no dia 1 de janeiro começa a gerar os QR Codes eles começam a ser impressos atenção que estão a ver que este report que está aqui já é o novo é este mas o talif impede que estes campos sejam impressos porque não estão na base de dados portanto, eu posso fazer a atualização e ter os homens a trabalhar e para eles não muda nada ok? portanto, eu não sabia? não então e vocês dizem assim ok, então como é que eu sei que isto está a funcionar? como é que eu sei que no dia 1 de janeiro os QR Codes vão ser impressos? tomem nota disto que é importante quando vocês estiverem a instalar e quiserem destaque fazem uma coisa muito simples na configuração do terminal vêm aqui aos parâmetros do utilizador e acrescentam este QR Code teste com valor S sim ok? vou exportar a configuração novamente QR Code underscore teste tudo em miúsculas com valor S portanto vamos voltar a enviar as configurações para o terminal e eu estou a fazer isto porquê? porque eu quero confirmar que isto está a poder funcionar ok com o novo report antes do dia 1 de janeiro quero ver agora no dia 1 de janeiro isto irá começar a acontecer automaticamente ok então vamos fazer uma nova encomenda e imprimir e desta vez já devemos ter sim o QR Code portanto vou fazer uma nova encomenda então vamos ver como podemos ver o QR Code que já está na base de dados passou a ser preenchido o ATQD não ok? portanto a atualização é só fazer isto ok? deixe-me só ver se não me esqueci de vos explicar nada ah outra coisa que acho eu que devem fazer quando estiverem a fazer estes testes e ver se o QR Code funciona ou não um teste muito simples que podem fazer é pegar no vosso smartphone instalam um QR Code reader qualquer pegam no QR Code reader apontam para o QR Code ok? não me interessa mas está ali o texto está ali a tal string que tem que estar nos QR Codes aconselho a fazerem este teste básico que é depois de imprimir o QR Code deixem-me ver se está legível se está tudo a funcionar ok ok? portanto eu também fiz uma impressão ainda nos antigos IT3000 eu sei que ainda há clientes que instalaram o IT3000 em 2005 e nós estamos a utilizar hoje ok? portanto isto foi uma impressão feita com o IT3000 dos QR Code ok? depois de fazer a atualização continua a funcionar nos terminais com Windows CR com Windows Mobile sem alteração nenhuma ora bem tudo muito bonito até agora tudo muito simples vou dizer aqui que não e alguns de vocês estão aqui agora a perguntar ora bem já vi que é muito fácil se já estiver a trabalhar com um report editor e com os layouts gráficos mas eu ainda estou a usar os TXTs como é que eu faço pois bem tenho aqui duas opções muito sinceramente o que eu aconselho a que seja feito é migrar em para o editor ok? portanto imaginem eu vou fazer uma coisa vou pegar este report que tenho aqui não tenho report então o que eu vou fazer é no report editor vou criar um novo report docs gráfico 100 que é o que eu estava a usar portanto alguém que esteja a fazer uma instalação nova de MSS é fazer isto que é o novo report e isto já está tudo direitinho com o QR Code no sítio então fazem isto que é migram para o QR Code se vocês não tiverem personalizações nos reports é tão simples como isto já está aqui o novo relatório eu não quero personalizar nada exporto para os terminais e estão prontos a comunicar uma coisa importante que eu por acaso esqueci de me referir não podem separar o ATQ do QR Code senão o report editor da erro isto porquê? porque até diz nas regras quando se imprimir o ATQ do e o QR Code o ATQ do tem que estar imediatamente por cima do QR Code ok? portanto apesar de não ser impresso se ele existir tem que estar imediatamente acima do QR Code ok então se vocês tiverem TXT ainda das versões 4.1 qualquer coisa muito antiguinhas o MSS 4.5 já tinha report editor portanto se vocês têm coisas ainda muito antigas ainda têm os TXT se vocês não têm personalizações o mais fácil é pegar no report editor novo layout que não precisam de alterar nada e exportam e vai ficar semelhante ao que tínhamos antigamente nos TXT sem personalizações nenhumas é só fazer isto depois há muitos de vocês que dizem eu tenho TXT mas na altura acrescentei um campo ou acrescentei mais uma informação na linha do documento se forem coisas simples é muito fácil de fazer no report editor e eu vou dar aqui dois ou três exemplos num instante para vocês verem como é nós às vezes complicamos demasiadas coisas e vocês vão ver que eu agora aqui em 10 minutos ou menos em 5 minutos é 10 minutos porque estou a explicar o que vou fazer muito pausadamente o que é que eu vou fazer aqui para vocês verem com o simples Z vou acrescentar texto novo neste report vou começar por algo muito simples uma parte mais fácil aqui não tem nada que saber há muitos de vocês que têm situações em que têm que imprimir texto adicional portanto no GAS e outras áreas há texto fixo que tem que ser impresso e por texto fixo é tão simples como vou arranjar aqui espaço onde quiser pegar numa label meter aqui texto fixo por causa do GAS ou outra coisa o que for isto está aqui se houver mais texto até faço copy paste mais coisas ok? portanto adicionar texto fixo que vocês disseram que tinham posto mais feitos para os vossos reports é tão simples como fazer isto e de seguida pego nisto e exporto ao terminal e isto está feito eu antes de não andar para o terminal para vos mostrar vou complicar só um bocadinho mais aqui eu quero imprimir o número de requisição do cliente vejam só aqui uma coisa no tablet se calhar muitos do ossos não tem se aperceberam eu quando estou aqui a fazer uma encomenda no meu tablet vamos lá ver se ok por exemplo vou escolher aqui um cliente e vou temos aqui este campo número de requisição vou pôr um, dois, dois, três, três os nossos reportes não imprimem ou vocês dizem eu preciso de imprimir isto no relatório ok? vou fazer aqui no instante esta encomenda finalizar gravar então vocês querem imprimir aquele campo quem não conhecer quem não conhecer a nossa estrutura de dados tem que ir ver aqui se não tem quem não conhece mas o campo é o DCCRTC eu já sei está aqui no nosso dicionário de dados número de requisição do cliente é o campo que eu quero imprimir imprimir qualquer campo do cabeçalho das linhas é muito simples porque o Calypso já tem os campos disponíveis aqui no report editor portanto o que é que eu vou fazer? vou arranjar aqui mais um bocadinho de espaço puxar isto para baixo pôr aqui uma label a dizer número de requisição e agora quero ir ao cabeçalho buscar aquele campo que não era impresso pôr um campo dinâmico e vou dizer que neste campo dinâmico o que eu quero imprimir é do cabeçalho o DCCRTC ok? está feito é só isto já está a imprimir o número de requisição do cliente e podemos ainda complicar um bocadinho mais para mais uma vez verem como é simples eu não preencho sempre o número de requisição não quero que me apareça aquela linha se não foi preenchida então vamos criar uma condição para só imprimir se isto estiver preenchido então abaixo de propriedades do relatório temos aqui uma coisa chamada condições vocês não podem mexer nestas estas são as nossas são as da sistema mas vocês podem acrescentar as vossas eu vou passar aqui uma nova que é condição número de requisição preenchido e esta condição basicamente quero que o DCCRTC seja diferente de vazio está a condição criada e agora vou associar estes dois campos àquela condição ora bem só quero que imprimas se o número de requisição está preenchido e este também ok? muito simples de preencher um campo ou adicionar um campo que vocês tenham noutra tabela de cabeçalho e eu agora vou mostrar mais uma coisa antes de mandar para o terminal e vermos a impressão o resultado adicionar coisas às linhas também é muito simples mais uma vez se for um campo que já esteja na tabela DCL vocês já conhecem que é a nossa tabela de linhas o campo já está disponível mas eu vou complicar um bocadinho eu quero imprimir por exemplo o preço de custo do artigo e o preço de custo está na tabela de artigos não está disponível aqui no report editor portanto eu vou ter que ir à base de dados buscar então vou-vos mostrar como é que nós podemos fazer é muito simples mais uma vez baixo propriedades do report às queries portanto se fosse do cabeçalho já tinha aqui os campos todos de cabeçalho se fosse das linhas já tinha aqui os campos todos das linhas mas é de outro eu ainda vou ser um bocadinho preguiçoso e vou aqui esta query linhas processada que vocês devem já usar para buscar informação adicional das linhas vou copiar o select que está aqui copy vocês não podem mexer nas nossas queries só podem criar as vossas e vou criar uma query chamada qr precocusto e vou pôr aqui a query que estava a ser usada ora bem eu agora não quero nada destes campos que estava no outro eu quero simplesmente imprimir o art pcu se vocês forem ver o nosso dicionário de dados art pcu é o nosso campo que tem preço de custo ok portanto eu quero fazer select do art pcu fram msart vocês têm que saber SQL msart join msdcl on art code igual a vclart vclart ok portanto vou juntar a tabela de artigos à tabela de linhas e este filtro vou manter porque o mss já tinha feito por mim mas basicamente é para ir buscar as linhas deste documento e a linha igual à variável 48 não precisa nos preocupar com isto que é a linha atual portanto é só isto vou fazer este select e agora para terminar só tenho que arranjar espaço para pôr aquele campo para fazer a mesma coisa vou puxar estes campos um bocadinho para baixo estes também isto é para ir para ali para dentro e vou arranjar aqui espaço para meter aquele campo novo vou pôr aqui uma label nas minhas linhas do documento a dizer preço custo vamos encolher a label como preciso que isto ocorre tanto espaço e vamos pôr um campo dinâmico que vai imprimir neste campo dinâmico é da query que eu fiz query preço custo o arte PCU podem formatar se quiserem por as casas decimais querem que apliquem umas com duas decimais alinhada à direita alinhada à esquerda imprimem o campo arte PCU e portanto vamos imprimir preço custo com este campo com este campo portanto estão a ver que nós aqui em 5 minutos 10 minutos alteramos o nosso report para imprimir campos adicionais do cabeçalho e para nas linhas imprimir informação adicional que está noutra tabela e fazemos uma query portanto nós se calhar um problema que possa parecer complicado quando estamos a trabalhar com um conjunto TXT se calhar é mais simples que o que parece resolver e migrar para o report técnico ok então eu tenho o meu report alterado fazer deploy e agora vou enviar a configuração para o terminal novamente basta faz docente portar ao volatório e vou sincronizar a tablet portanto Ok, vamos lá, imprimir a encomenda que eu fiz com aquele número de requisição. Foi a encomenda número 4, vamos imprimir. Portanto, estão a ver aqui o preço de custo que nós adicionamos na linha do artigo e estamos a ver aqui o número de requisição que eu preenchi. Se eu imprimir outra encomenda em que não tinha preenchido o campo de número de requisição, se eu não manganei nada, não vai lá sair nada naquele campo. Portanto, o preço de custo imprimi sempre, mas não imprimi o número de requisição. E temos aqui o texto fixo, as leibas que eu tinha posto. Portanto, fazer as personalizações dos nossos reportes no report editor, na maioria dos casos eu penso que será bastante simples de o fazer. Não tenham medo de pegar no report editor e experimentar. É só fazer dar um local e criar um novo layout pré-configurado e adicionar um campo ou outro que precisa adicionar para imprimir. Se, mesmo assim, houver algum caso, alguma situação em que querem forçosamente continuar a usar os TXTs antigos, da versão 4.1, 4.2 ou 4.3 ou 4.4 do MSS, o que é que é possível fazer? Se vocês tiverem um report, um TXT, certificado pela CISDEV, e querem manter em funcionamento, podem enviá-lo para a CISDEV. A CISDEV o que irá fazer é alterar o TXT para incluir a impressão do QR Code e do ATICUD, da mesma forma que eu vos mostrei. Mas, no formato de TXT, assinamos esse documento, esse TXT, testamos, portanto, se fizerem isso e nos enviarem, digam-nos qual é a impressora que estamos a usar, para nós tentarmos testar no mandor igual ou equivalente. Testamos, devolvemos esse TXT assinado com a adição do QR Code e do ATICUD. Fazer isso terá um custo de 80 euros para o parceiro, por cada report, ok? Portanto, se vocês o quiserem fazer, podem fazer, fazem com o report editor. Se houver algum motivo e não o queiram fazer, querem manter por algum motivo, simplesmente, continuar com os TXTs, mas com o QR Code, o custo para a CISDEV o fazer por TXT, é de 80 euros, para o parceiro, ok? Ok, só uma pequena nota antes de eu terminar aqui a questão dos reportes. Para quem ainda trabalhar com os nossos amigos dos IT3000, está aqui o report do IT3000, ok? Podem-no criar aqui também. Só para chamar a atenção, o QR Code aqui aparece muito grande, é enganador, porque o IT3000 é muito antigo, isto funciona em modo híbrido, nós não conseguimos representar aqui o que lhe acontece. Mas, basicamente, o resultado de impressão deste layout com o IT3000 é isto, ok? Portanto, deixem estar o QR Code como está, assim, grandalhão, porque o que ele imprime é isto, este QR Code também é normal. Deixem estar assim. Ok. Mais questões relativamente a isto dos layouts, antes de encerrarmos este assunto. Quem tem impressoras de layouts em modo texto, simplesmente não vai funcionar. Então, e o que é que acontece no MSS? Vocês têm o MSS instalado nos tablets, no MSS 5.0, e é feita uma atualização, por Google Play, por Apple Store, ou o que seja, o MSS vai continuar a funcionar. E vai continuar a imprimir até o dia 1 de janeiro. O que é que acontece no dia 1 de janeiro? É obrigatório ter a impressão do QR Code. E se vocês não fizeram este trabalho de atualização dos layouts com o QR Code e enviado para os terminais, o MSS de 1 de janeiro deixa de imprimir. Nós pusemos um alerta a partir do dia 1 de dezembro. Portanto, o que é que acontece num tablet, imaginem que este tablet tem o MSS 5.0 instalado e atualizado, última impressão de todas, mas eu ainda não cá pus os layouts com o QR Code. O que é que acontece? Dia 1 de dezembro, a primeira vez que eu imprimir em cada dia, recebo um alerta a dizer atenção, ainda não atualizaste os layouts, dia 1 de janeiro para de funcionar. Ok? Portanto, vai haver alertas durante um mês para que não se esqueçam de atualizar os layouts no MSS até dia 1 de janeiro. Ok? Depois, mais à frente, quando revermos aqui algumas coisas, voltamos a falar deste assunto, mas penso que de um ponto de vista geral está explicado como é que eu migro numa instalação de MSS para passar em termos QR Codes. Portanto, resumindo, foi muito simples. Eu instalei o Beco Office por cima, atualizei o Report Editor. Se o meu tablet estivesse, a partir do Google Play, ele atualizava sozinho, não tinha vazio nada. Então, era abrir o Report Editor, arranjava espaço para o QR Code, enviava o TXT, próxima vez que o tablet se sincronizar, fica atualizado, e o dia 1 de janeiro começa a imprimir. Se bem que eu aconselho que vocês façam um teste com este parâmetro do QR Code Test, conforme eu ensinei, e confirmem que se sai tudo direitinho. Mas o processo de migração é só isto. Instalar a nova versão, atualizar o Report, e ele aparece o QR Code, arranja espaço, exportar e enviar para os tablets. Isto está feito. Ok? Ok. Depois, no fim, eu vou fazer aqui um resumo e volto aqui a falar de alguns tópicos que não falei agora, mas deixamos isso para o fim de tudo. Depois, logo assim, também vêm as perguntas e respostas. O que é que eu quero mostrar agora? Voltando aqui ao nosso PowerPoint, nós vimos como é que se atualiza, então, o MSS 5 para a nova versão, e como é que se conhece que há codes com o novo Report Editor, e como é que se faz personalizações. Vocês podem fazer isto com o MSS 5.0. Quem quiser migrar para o MSS 5.1 também pode fazer. E pode instalar também o MyTeam, que é isso que eu me vou focar agora. Se nós considerarmos o MSS 5.1 sem o MyTeam, tirando alterações gráficas que nós fizemos, uma opção nova aqui, outra ali, é tudo igual ao MSS 5.0. Ok? Não muda nada. Podem continuar a fazer aquilo que sempre fizeram de migração e instalar portanto, regras, tirando o MyTeam, que é que são coisas novas, está tudo igual. Então, antes, um conselho que eu vos dou, portanto, eu tenho uma instalação do MSS 5.0, como eu disse no meu PC, e quero migrar para o MSS 5.1. Ou imaginem vocês, dizem assim, não, não, ainda tenho o MSS 4.5. Portanto, é igual o que eu vou fazer aqui para migrar do MSS 5.0 para o 5.1, é igual que se eu tivesse o MSS 4.5 para migrar para o 5.1. É tudo igual. Não muda nada. Ok? Os processos são todos os mesmos. Então, como vocês sabem, migrações de versões diferentes do MSS nos tablets ou nos smartphones obrigam a desinstalar a aplicação e instalar a nova. Não tem que reconfigurar nada. É só desinstalar e instalar e sincronizar. Que é o que eu vou fazer agora no meu tablet. Um conselho que eu vos dou antes de fazerem isso é, no que pegam no tablet, antes de desinstalar e instalar, sincronizem. Só por segurança, tipo, não ficou aqui nada esquecido um documento que eu tinha feito e ainda não tinha enviado. Que é para garantir que quando desinstalarem a aplicação no tablet não paguem documentos que ainda não me tenham sido enviados, ok? Isto é uma segurança um processo que eu vos aconselho a ter muito cuidado e a fazer. Já não tão importante mas mesmo assim aconselhado. Portanto, eu sincronizei o meu tablet. Não custa nada eu vir aqui ver se não há fecheiros por integrar, ok? Por exemplo, deixei aqui o fecheiro e eu não ativei a integração disto no RP já de propósito. Por exemplo, isto seria um alerta para mim. Eu tenho aqui um fecheiro com documentos que não foi integrado. Portanto, antes de migrar de versão como é se calhar resolver os problemas que possam existir. Ok? O ideal é isto estar assim. Ok? Não tenho documentos por integrar. Ok? Nem aqui, nem aqui. Está tudo integrado, está tudo normal. Então sim, eu posso migrar para o MSS 5.1 que é o que eu vou fazer agora. Portanto, fechar aqui isto tudo. Parar o MS Communicator também. Vou pegar no CD da versão 5.1 mais uma vez refiro-se se tiverem o MSS 4.5 ou 5.0 atualizados atualmente o processo agora é igual. Isto atualiza quer o MSS 4.5 quer o MSS 5. É igual. Portanto, instalar o MSS 5.1 penso que não esqueci nada de fechar o MSS 5.1 que é. Deixe-me instalar. Vou dizer que é uma atualização e vou dizer onde é que está a atualização atual. Está aqui no meu PC. Portanto, ele detectou a versão 5. Se eu tivesse o MSS 4.5 instalado ele detectava aqui a versão 4.5 instalada. Ok? Vou atualizar. E agora aqui sim duas notas acerca destas duas opções. Esta opção nós vamos removê-la do Report Editor por um motivo muito simples. Tem causado mais problemas como tem resolvido o CD do MSS incluir o Report Editor por uma questão de espaço. O CD fica gigantesco. Então, nós optámos por remover daqui o instalador do Report Editor. Aqui atrás, nesta janela vai ter um link novo instalar o Report Editor que é basicamente um link para o download do Calypso para que vocês instalem o Calypso na nossa página se quiserem fazer esse download. Mas não obrigar a levar sempre com 1 GB e tal por causa do Report Editor. Portanto, esta opção vai desinstalar. Para instalar o Report Editor como eu disse clicam aqui fazendo download do Calypso e instalam. Ok? Então, o que é que nós temos de novo aqui? É o My Team. Portanto, se eu não me quisesse instalar o My Team isto era igual àquilo que eu fiz no início da sessão. Era next, next, next estava feito. Está a atualização feita. Mas eu quero instalar o My Team. Agora, vou continuar. Esta pergunta não me interessa. Isto também é igual ao que sempre existiu. E aqui sim, como eu escolhi o My Team tenho então uma opção nova. Configuração do My Team. Para instalar o My Team basicamente eu posso fazê-lo de duas formas diferentes. Localmente, neste PC e criar um serviço no Windows ou no IIS. Portanto, se eu neste servidor onde estou a instalar o MSS tenho o IIS e já o usam para outras coisas quaisquer que tenham baseadas em web vocês podem instalar o My Team no IIS com a instância que vocês quiserem dar aqui o nome. Ok? Portanto, e se o quiserem fazer na própria máquina num IIS que está no próprio servidor escolhe o IIS estas opções eu já vou explicar next, next, next e está instalado. Se for num IIS mas é outro servidor não é este é outra máquina então não o podem instalar a partir do CD do MSS diretamente. Nós temos um pequeno manual nota técnica a dizer como é que se instala o My Team manualmente num IIS que é outra máquina qualquer que não esta. Mas, basicamente devem fazê-lo se já trabalham com IIS neste cliente já está instalado ou já usa por uma série de outras coisas vamos pôr também o My Team. Se não o que é o que eu vou fazer agora? Vou pôr na minha máquina stand alone como um serviço uma lógica quase, quase, quase igual à do Miss Communicator qual é que é a lógica do My Team deste modo. Fica tudo nesta pasta tudo e instala um serviço com este nome para pôr a correr e é só isto. Ok? Quem tem multi-empresa a lógica mais uma vez é a mesma do Miss Communicator vocês já instalavam duas instâncias do Miss Communicator cada um com o seu nome de serviço com o My Team fazem exatamente a mesma coisa duas instâncias do My Team cada um para a sua pasta cada um com o seu nome de serviço e está feito. Tem duas instâncias do My Team a correr para duas empresas diferentes. E dizem se querem porta normal da HTTP podem mudar o número da porta se quiser se querem HTTPS e podem ter só uma delas ou as duas só atenção que se tiverem HTTPS têm que ter um certificado. Nós ainda estamos a discutir se vamos pôr aqui uma opção para gerar um self-signed certificate se bem que não sei se tem grande utilidade porque se vocês fizerem isso com certificados auto-assinados quando estiverem no Chrome ou no Edge vai aparecer alertas a dizer certificado não fio digno nós não sabemos quem é que é o Felipe que emitiu este certificado. Devem usar certificados emitidos como entidade fio digno. Mas pronto agora para o que eu quero mostrar vou simplesmente instalar na porta 80 no meu PC e fazer o seguinte instalar uma nota enquanto isto está a instalar muito importante o MyTeam não funciona com SQLite portanto tem que estar o back office com SQL Server se vocês ainda têm SQLite o meu conselho é antes de instalar o MyTeam migram para SQL Server já tem o back office e SQL Server e depois instala o MyTeam para ficar tudo direitinho portanto já está já está instalado já está o MSS nesta máquina atualizado para a opção 5.1 e já está o MyTeam instalado deixem-me só ver aqui portanto eu vou só mostrar o MyTeam ainda semi a sério se eu vier aqui a minha própria máquina que é simplesmente o localhost bem que o MyTeam já arrancou portanto já está funcionando o meu PC o MyTeam já está instalado ok mas eu já acabei que quero mostrar uma ou duas coisas relativamente ao MSS 5.1 que são importantes portanto como eu disse o MSS foi atualizado nesta máquina foi atualizado o back office foi atualizado o Miss Communicator e foi instalado o MyTeam o Miss Communicator eu vou abrir e mostrar da nova versão do MSS tem aqui um aspecto um bocadinho diferente mas as opções são as mesmas tem as connections os produtos as licenças as advance of options não põem o serviço portanto a lógica não mudou a lógica do Miss Communicator não mudou tem um aspecto diferente só há uma coisa que é nova no Miss Communicator e que peço que tenham atenção portanto ao fazer a migração com o setup do MSS é tudo feito automático eu vou aqui às minhas ligações que tinha já esta na porta 9000 e se vocês repararem aqui é uma opção nova chamada permissions permissões que o setup do MSS marcou com all quer dizer deixa fazer tudo que é o que acontecia antigamente com o Miss Communicator deixa fazer tudo portanto isto é equivalente provavelmente em novas releases do MSS nós não iremos pôr aqui o all iremos pôr por exemplo só o synchronize porque eu só quero sincronizar não quero fazer mais nada isto tem a ver com segurança que permissões é que eu dou a esta instância do Miss Communicator porque é que eu deixo executar mas pronto como eu disse se fizeram a instalação a partir do setup é tudo ativado automaticamente mas muitas vezes vocês vêm aqui ao Miss Communicator e criam uma porta nova por exemplo a 9001 para criar outro perfil se vocês fizerem isso olhem eu que ia tentar gravar eu vou fazer save e este aviso novo queres guardar esta ligação sem nenhuma permissão é porque se o fizeres isto não vai servir para nada porque não tem permissões para nada ok portanto se eu quiser fazer o mesmo com o Miss Communicator antigo deixa eu fazer o que for preciso tenho as permissões e digo deixa eu fazer tudo e isto fica equivalente ao Miss Communicator antigo ok portanto tenham este cuidado que é a única coisa nova que há no Miss Communicator que é permissões de ligação o que é que esta ligação autoriza que se faça ok nesta máquina tem a ver com segurança podemos começar a preocupar cada vez mais com segurança e já que estamos a falar de segurança por amor de Deus também não façam isto não criem ligações sem passor por favor não façam isto ok ok então o MSS está instalado o Miss Communicator está pronto a funcionar vou arrancar vou abrir um novo back office também do MSS 5.1 ok ok então eu não vou há dias houve um cliente que perguntou que era preciso reconfigurar tudo quando se muda de versão não é preciso reconfigurar nada portanto eu tenho o MSS já instalado e configurado eu só vou exportar outra vez tudo para o terminal tudo incluindo histórico tudo para o terminal número 1 ok e agora sim esta é a parte que ainda é manual por assim dizer no MSS a migração de versão eu tenho que manualmente desinstalar o MSS e agora o que eu faria normalmente seria vir à Play Store MSS 51 e instalá-la ok mas como nós ainda não fizemos na Play Store a versão 51 eu venho fazer a alternativa de instalação que é pegar no APK para instalar diretamente ok portanto já reinstalei o MSS no tablet a nova versão e agora vou ler este QR Code que está aqui de configuração portanto eu vou pegar no meu tablet permitido vou pôr aqui ler QR Code permitido e agora vamos só pegar aqui no QR Code ok portanto estão a ver ler o QR Code de configuração ele sincroniza puxa tudo todas as configurações que eu já escutei no back office vieram bem o histórico de documentos que eu tinha feito e até já posso fazer uma coisa já posso ir reimprimir uma encomenda ok já está pronto a trabalhar fazer login portanto vou aqui eu vou em primeiro encomenda portanto o MSS está pronto portanto eu nem sequer toquei no TXT já o tinha da versão 5.0 a funcionar com QR Code portanto estão a ver portanto eu não tive que reconfigurar nada tive que instalar a nova versão e ler o QR Code para ele sincronizar faltam o Q eu ainda só sincronizei com o back office portanto se eu vier aqui ainda não tenho clientes portanto agora o que devem fazer é no instante sincronizar o tablet então para fazer uma sincronização global com o ERP e já podem dar o tablet ao vendedor e ele pode seguir e ir trabalhar vamos só esperar que ele termine já deve ter aqui os clientes já posso está a trabalhar tenho aqui o meu histórico de documentos está pronto a imprimir todo configurado está pronto a trabalhar esperemos nós que brevemente nas próximas versões já haja aqui um automatismo para que o MSS Micro também automáticamente entre versões diferentes dá pick-up as diferentes mas isso para já ainda não é possível portanto é o passo manual que existe aqui é desinstalar instalar ler o QR Code e sincronizar está feito ok portanto o MSS 5.1 já está instalado no tablet já está a cumprir com a legislação do QR Code que eu já tinha o report editor do QR Code uma nota importante que eu vou voltar a referir mais tarde mas vou referir agora que é importante o MSS 5.0 trabalha com o Calypso 4 para quem conhece o Calypso o MSS 5.1 trabalha com o Calypso 5 ok portanto o MSS irá dar um erro de aviso caso não o façam mas vocês não devem no Calypso 5.1 trabalhar com o report editor antigo ok também não não o façam porque ele vai dar um erro a dizer que não não o reconhece ok portanto vêm aqui e dizem eu já tenho instalado o Calypso 5 portanto vou só mudar para o Calypso 5 só está a nota de trabalhar com o Calypso 5 para o novo MSS e quem tem extensibilidade também não se esquecer que a extensibilidade do novo MSS é com o Calypso 5 portanto é um pequeno à parte ok portanto já migrei está tudo a funcionar com o MSS 5.1 vamos ver então a parte do My Team que é a parte nova o que é que tem ainda que ter cuidado ok então My Team que eu acabei de instalar estão a ver de estar a apontar para a minha máquina mas imaginem que eu estava no outro PC agora da rede e precisava de aceder ao My Team punho o IP se não tiverem nome de rede podiam pôr servidor MSS o que quer que seja então fazer login o My Team já está a funcionar ok estão a ver a instalação que eu fiz extremamente simples com o módulo local e com o serviço no Windows foi tão simples como isto já está tudo a funcionar já estou a ver aqui que ele me deteta que a minha instalação é uma instalação com um terminal que é um tablet Android que está ativo tem esta versão do MSS instalado já sincronizou uma vez hoje já sincronizou este tablet uma vez hoje mas se quiser ver o histórico de sincronizações posso vir aqui vamos ver que o terminal 1 já sincronizou aqui duas vezes e aqui também já uma série delas que eu estive já a fazer experiências ok portanto o My Team está a funcionar está instalado uma coisa que eu não sei se ficaram com noção da sessão do webinar da semana passada isto que nós estamos a ver aqui neste momento é gratuito ok portanto esta versão de My Team que está instalada com os componentes que estamos aqui a ver que nos mostram os terminais que nos mostram a história de sincronizações que me deixam consultar documentos emitidos no MSS pronto eu se ver aqui eu tenho que fazer ali nos tantos documentos mas escolho aqui a encomenda as que fiz no MSS 5.0 elas estão aqui exatamente eu já consigo ver aqui os documentos que fiz no MSS ok consigo também que às vezes dá jeito ter aqui o módulo de desbloqueio portanto quem precisa desbloquear dar código de desbloqueio pode agora para se ter via browser não precisa de ir ao back-office antigo para o fazer consulta de logs e também tem aqui algumas manutenções pronto tudo isto é gratuito não precisa de licença o que é que precisa de licença todas aquelas análises estatísticas toda aquela parte de 10 bordes que o Arsene mostrou deixem-me só ver aqui ok só uma coisa que eu vou chamar a atenção que é útil ok para quem tem muitos terminais instalados é bom ter aqui sempre um o que é que este um quer dizer que todos os meus tablets têm a mesma versão do MSS instalado ok principalmente para quem tem extensibilidade às vezes alteram os projetos de extensibilidade e atualizam num tablet e não atualizam nos outros se eu começar por exemplo aqui a ver um 2 ou um 3 quer dizer que eu tenho equipamentos por aí espalhados com versões diferentes de extensibilidades instaladas não é bom ok ok então mas vamos continuar essa versão não me esqueço de referir nada ok vamos então ver a questão do licenciamento era isso já estou a recordar o que é que eu queria falar licenciamento se virem ao Miss Comunicator saber ver as licenças esta linha que está aqui que tem MWC é a licença do MSS módulo web área comercial porquê porque mais tarde nós poderemos complementar com outro tipo de módulos outro tipo de funcionalidades este MyTeam que terão licenciamentos independentes ok por assim provavelmente será tudo MW MSS Web neste caso C que é da parte comercial portanto a licença existe se eu quiser ver se o MyTeam detectou a licença bem ou a Bout ele diz aqui sim senhor encontrei uma licença está a funcionar mas atenção que eu tenho licença para um utilizador então o que é que eu tenho que dizer a quem é que eu vou assinar a licença eu tenho aqui a gestão de utilizadores também no MyTeam tenho dois utilizadores o admin e o Filipe e eu vou ao admin dizer que quero atribuir licença para a área comercial está feito se eu agora tentar ir ao Filipe fazer a mesma coisa vou ter um erro haver um erro cá em cima não é possível atingir o limite portanto não tenho licença para dois já tenho licença para um para a área comercial do MyTeam portanto o administrador já agora também já que estamos aqui na manutenção dos utilizadores no MyTeam vocês por exemplo se derem permissões ao utilizador Filipe para aceder ao back office um utilizador normal por assim dizer podem gerir as permissões ponto a ponto dizer o Filipe tem acesso de consulta de criação de alterar de apagar a que módulos a que funções está aqui tudo configurado ok a nível de permissões por utilizador ok então vou fazer logout e vou entrar outra vez como administrador e agora já me aparece a parte nova da área comercial porque o utilizador admin tem licença e tendo licença eu já consigo aceder aquilo à parte de consultas ou com a cena mostrador de outra vez por exemplo vamos no instante não tenho aqui nada vou pegar no tablet e fazer aqui duas ou três encomendas só para vermos ali qualquer coisa para confirmarmos que está tudo a funcionar fazer aqui uma encomenda no instante e até vou fazer num novo ambiente que o Sennin já vos mostrou que eu ponho aqui diretamente as quantidades mais rápido finalizar gravar vamos fazer aqui outra encomenda para outro cliente eu por acaso não mostrei mas posso mostrar no instante que se eu imprimir também já sairá com QR Code porque eu tenho aquela flagra do teste ativo portanto finalizar gravar e imprimir portanto como eu tenho a flagra do QR Code de teste ativo estou a imprimir já com QR Codes só mais uma no instante não sei só temos qualquer coisa ali a mexer então vamos sincronizar para enviar isto para o servidor eu penso que até já está lá não preciso esperar portanto se agora vier aqui estão a ver estão a ver que eu tenho aqui já no timeline duas encomendas que eu fiz com este terminal isto foi o que a Sennin mostrou este timeline está muito feito porque eu fiz as duas encomendas seguidinhas elas aparecem aqui seguidinhas ok e eu não vou agora com o objetivo nem mostrar isto porque a Sennin já mostrou o que é que nós temos mas nós temos aqui já a encomenda feita eu posso consultar aqui a encomenda que fiz no tablet mas agora acontece mais uma coisa portanto tudo o que é no MyMSS no MyTeam análises de visitas foram coisas que eu fiz no MSS já está disponível porque é interno ao MSS e agora se eu tentar ver aqui esta parte por exemplo as minhas vendas como é que estão continuam a zero continuam a zero porquê? porque as vendas não são análise do que é feito no MSS diretamente vou mostrar aqui muito rapidamente um slide que é para ajudar a explicar um bocadinho melhor o que é que está feito aqui por trás para que vocês entendam então nós temos a base de dados do MSS e temos a base de dados do ERP o que já existe hoje é isto no MSS emite documentos guardamos DCC na DCL e integramos no ERP com a entrada do MyTeam o que é que nós temos que fazer? este passo aqui adicional vamos novamente ao ERP puxar os documentos feitos no MSS e feitos fora do MSS porque eu posso ter um cliente que é o vendedor que normalmente lá vai mas ontem telefonou e no escritório alguém emitiu um documento diretamente no ERP que eu também quero que seja entre passos estatísticos de vendas portanto no fim eu vou ao ERP buscar os documentos e importá-los outra vez para o MSS para umas tabelas que têm um prefixo ST STM, STCC de estatísticas e DCL os mapeamentos para ir buscar estas tabelas são feitos da mesma forma que os outros mapeamentos todos o que eu aconselho é criar um agendamento para que isto seja executado durante a noite vamos só ver se eu não esqueci aqui de nada vamos só ver então onde é que é feita esta parte dos mapeamentos portanto no back office se vierem aqui à parte do ERP estão a ver que já temos aqui três organizações a sincronização que é a sincronização normal dos terminais isto é o que sempre existiu não mudou nada a sincronização MyMSS não vamos abordar hoje mas temos a sincronização MyTeam que é como eu disse funciona da mesma maneira vou ver aqui as tabelas já temos aqui os mapeamentos todos carregados por nós para as tabelas tem o tal prefixo ST que é só para estatísticas por exemplo se eu ver aqui há de artigos se vocês repararem só tenho aqui três campos porque nós só importamos aquilo que é preciso para estatísticas os outros campos não vale a pena estar importados para não ocupar espaço estas tabelas só servem para estatística portanto se eu não precisar de configurar nada isto está feito está pronto o que é que eu vos aconselho a configurar com licença se repararem por exemplo aqui nos documentos que eu estou a importar para o MyTeam eu estou a ler para o pessoal do PHC da tabela FT mas para outros CRP será outra tabela estou a ler os documentos da tabela de faturação eu aconselho-vos se tiverem lá documentos que não devem ser contabilizados para as estatísticas de vendas a filtrá-los aqui ok Medi-end tipo 1 ou tipo 2 e tipo 3 não quero que importe os outros tipos de documentos ok portanto é fazer isso um cabeçalho nas linhas se quiserem filtrar os documentos que vêm do RP para o MyTeam ok portanto filtram e importam aquilo que deve ser contado para estatísticas e é só isso está feito portanto eu vou-vos mostrar aqui na minha base de dados isto é a base de dados do MSS ok vou fazer aqui um refresh estas tabelas novas de estatísticas estão aqui ok se eu fizer aqui uma query portanto a tabela de documentos está vazia por isso é que quando eu estou no MyTeam desculpem aqui tenho as vendas a zero porque a tabela está vazia portanto eu tenho que exportar ou seja o que ele está aqui a fazer é o tal passo que eu falei aqui no PowerPoint puxar do RP os documentos para estas tabelas para ali vou esperar aqui um bocadinho já está portanto se eu agora voltar ao SQL Server só confirmar já cá tenho dados então se for ao MyTeam já cá tenho vendas ok o que é que eu vos aconselho também deixa-me só ver se não me esqueço de nada este de fazer um processo manual não é muito bonito nós temos aqui esta opção que é um wizard basicamente por exemplo eu posso dizer diariamente às quatro da manhã cria-me um agendamento no Task Manager do Windows para correr aquela exportação para que todos os dias eu tenha estatísticas de vendas de tudo até aquele dia portanto basicamente agora não vou correr não vou pôr isso no meu PC mas basicamente o que isto faz é que cria uma tarefa no Windows para correr todos os dias às quatro da manhã esta exportação ok portanto é tão simples como isto e a partir daí quando virem ao MyTeam passam a ter aqui também estas análises de vendas uma nota final acerca do MyTeam já nos estamos a atrasar um bocadinho já devia ter acabado objetivos nós temos as vendas mas não temos aqui os objetivos e vocês podem trabalhar com os objetivos de duas formas se tiverem os objetivos no ERP fazem aquilo como já faziam antigamente com o MSS portanto bem aqui há a sincronização tabelas procuram aqui a tabela de objetivos ProMyTeam é a OBJ objetivos por vendedor e mapeiam esta tabela ok mapeiam o envio desta tabela para o para o MSS que vem do vai o ERP buscar objetivos se vocês me disserem assim não, não eu não tenho os objetivos lançados no ERP podem fazê-los com a nova área comercial do MyTeam podem definir os objetivos para os vossos vendedores então posso vir aqui ao Filipe dizer que tem um objetivo muito baixinho porque eu não gosto muito de trabalhar 100 euros em ensaios por exemplo ok? podem pôr aqui à mão cada mês ou podem pôr valores anuais como quiser portanto vocês podem aqui nesta área definir os objetivos para a equipa comercial para que quando eu vier aqui consultar já tenha aqui a análise de objetivos portanto já vou a mais de 50% dos meus objetivos do ano atual portanto repetir podem ir importar ao ERP se os estiverem lá lançados ou podem mantê-los aqui na área nova comercial do MyTeam por último uma coisa que vocês se calhar não se aperceberam mas que acontece agora automaticamente no MSS vamos aqui ver as visitas o timeline portanto este timeline vão ver que ele está-me aqui a mostrar duas visitas a dois clientes que estão sobrepostas estas duas visitas então o que é que está com lhe acontecer o MSS não adivinha quando é que eu entro e quando é que eu saio de um cliente e para isto nós criamos uma coisa chamada check-in e check-out que por defeito quando eu instalo o MSS está em modo automático vocês viram que eu não fiz nada no MSS fiz os documentos e eles estão aqui então é sobrepostos porque depois fizeste o jogo de seguida portanto aqui ele considera que o check-in é feito quando eu faço o documento e o check-out é logo de seguida ou poucos minutos depois portanto isto é um modo automático que o MSS tem de trabalhar com o check-in que é o check-out em que quando eu faço os documentos é quando ele considera que eu fiz uma entrada ou uma saída de um cliente é quando eu fiz os documentos quem quiser ter aqui análises mais avançadas em que consegue ver efetivamente entrei num cliente saí de um cliente depois estive em viagem entrei num outro cliente saí de outro cliente em viagem quem quer que estes valores aqui sejam mais reais pode se quiser ativar uma opção nova que nós temos no MSS que é o check-in manual deixa eu ver aqui tenho aqui um atalho configurar check-in estão a ver que está manual não mas se eu disser que o check-in é para ser feito manualmente sim e exportar isto vamos ver o que é que muda do lado do tablet vamos só fazer uma sincronização um instante pode buscar aquele parâmetro novo ok ok tenho aqui botões novos check-in e check-out vou fazer check-out porque ele agora está aqui em modo híbrido mas tudo bem qual será a lógica se eu disser que o check-in e check-out é feito em modo híbrido em modo manual quer dizer que eu devo como comercial escolher o cliente e dizer olha eu acabei de entrar no cliente presencialmente ou estou-lhe a telefonar isto depois dá-me análises no lado do my team que me dizem quantas vitas foram presenciais quantas foram não presenciais ok a seguir faço as encomendas faço as cobranças faço o que tiver que fazer neste cliente e quando não estiver a ir embora faço check-out ok escolho outro cliente check-in ora isto é muito lindo mas os vendores podem não achar muita piada até que andar com este trabalho aqui a decisão é vossa se está em modo automático funciona tudo direitinho só que o tempo que é medido de permanência num cliente não é fidedigno porque eu não sei quanto tempo é que lá estive tive um minuto que foi o tempo que me numerou fazer encomenda mas se calhar tive lá uma hora no cliente para eu saber que estive lá uma hora então tenho que ter check-in e check-out de forma manual para o vendedor quando entra clica no check-in quando sai clica no check-out ok fica aqui ao vosso critério de que forma é que pretendem trabalhar conforme automática ou conforme manual e agora sim estamos quase 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 no fim e estamos todos com vontade de ir comer o leitão eu vou só voltar aqui a uns pontos importantes que quero resumir antes de começarmos com as perguntas e respostas então para resumir o que tivemos aqui a falar que versões do MSS é que suportam QR Code 5.1 e 5.0 versões 4 do MSS não suportam QR Code ok que versões do MSS é que suportam o ATQD ora a AT adiou o ATQD para a segunda metade do ano que vem e não sabemos para quando se calhar para novembro ou para dezembro ou se calhar ainda adiou outra vez e como nós na CISDEV não adivinhamos o futuro não sabemos se calhar quando isto sair nós já vamos no MSS 5.2 ou 5.3 não fazemos ideia quer dizer que a versão 5.1 do MSS provavelmente ainda estará ativo quando ser o QR Code a não ser cá ter se atraso demais a versão 5.0 não sabemos ok se quando o ATQD entrar realmente em efetividade e até dizer que há web services para comunicar ou como há o que é como fazer logo segurar se o 5.0 também vai incluir essa parte os layouts como vocês viram estão prontos tem lá o campo para imprimir quando a partir do momento tem que passar a estar preenchido mas nós não sabemos o que é que lá vem não sabemos o que a ATQD vai dizer no futuro portanto fica aqui só esta ressalva equipamentos também já houve muita gente a perguntar equipamentos que vão suportar o MSS 5.0 com o QR Code tudo igual com uma pequenina exceção o Android 4.1 ainda funcionava e agora já não ok portanto nós quando atualizámos agora os motores por causa dos QR Codes tivemos que fazer certas atualizações e migrar para novas versões dos motores do Calypso que já não funcionam no Android 4.1 se não me engano o Android 4.1 já foi substituído em 2012 ok portanto é muito 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 pouco provável que vos apareça isto ok mas fica aqui o aviso tudo o que é o Windows CE e o Windows Mobile preocupa muita gente não mudou absolutamente nada os que funcionavam continuam a funcionar ok incluindo o MSS 5.1 o MSS 5.1 está disponível pelo Windows CE e o Windows Mobile uma nota se vocês fizerem documentos no Windows CE e no Windows Mobile não vão ter as análises no My Team ok da área comercial não existe e com o MSS 5.1 também houve só mais uma pequena alteração mais uma vez com o Android 4.2 e 4.3 também já não são suportados tem que ser 4.4 mais uma vez o 4.4 não é 2012 mas é para 2013 também é extremamente antigo mas já não conseguimos por isto a funcionar no novo MSS em versões anteriores ao Android 4.4 ok tirando o Android seja o Windows CE seja o Windows Mobile seja o Windows normal funciona igual não mudou nada ok quem tiver instalações com tablets muito 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 velhos de Android vejam lá se não tem estes Androids que foram descontinuados muito antigos ok impressoras impressoras por causa do QR Code ainda há muita gente a trabalhar com os matriciais não vai haver QR Code de certeza nas matriciais qual é a lógica? quem trabalhava com os layouts em modo de texto já não funciona ok já não consigo trabalhar com os layouts que funcionam em modo texto mesmo em algumas impressoras gráficas e não usavam layout em modo texto em modo texto não funciona então se vocês têm uma impressora em que já imprimem o logotipo do vosso cliente uma imagem qualquer quase 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 certeza que está compatível porquê? porque é que o MSS faz? para imprimir ou seja o que é que o MSS fez para fazer isto? para imprimir o QR Code internamente o MSS jogou uma imagem jogou uma imagem e imprimiu aqui portanto imprimir esta imagem para o logotipo do cliente ou imprimir esta margem com o QR Code tecnologicamente é igual ok antevejo que só se for alguma impressora também tão antiga tão estragada que já tenha dots queimados e que imprima aqui linhas em branco que já tenha dots queimados e isto depois fica elegível mas tirando isso deverá funcionar ok então e como eu já disse mas volto a lembrar a partir de 1 de janeiro o MSS começa a preencher o QR Code ok e este começa a imprimir nos novos layouts se quiserem fazê-lo antes pôr o tal QR Code underscore test com o valor S até diz que a partir de 1 de janeiro é obrigatório mas que eu saiba não é proibido fazê-lo antes que eu saiba porque se alguém quiser ativar isto antes não vejo nenhum impedimento voltar a falar aquilo que eu já disse quem tem os TXTs quem não está no Report Editor que opções tem a opção aconselhada que eu disse e como vos mostrei é migrar para o Report Editor e fazem lá modificações que possam ter que fazer e exportam para os terminais e imprimem mais uma vez como eu disse se por algum motivo não quiserem ou não puderem fazer o custo que a CISDEV tem é de 80€ por Report ok e estes 80€ só incluem uma coisa esta ressalva alterar o TXT que vocês nos enviarem já assinado de versões interiores do MSS já assinado já certificado nós metemos aquilo em primeiro QR Code e o ATQ assinamos e devolvemos é só isto outro tipo de alterações estão a ser orçamentadas outra coisa muito importante que nós ainda deixávamos e vamos acabar com isso porque agora agora é quase impossível de fazer deixasse de ser impossível imprimir documentos não assinados ok às vezes ainda há clientes ainda há parceiros que fazem um bocadinho de confusão com a questão dos documentos não assinados porque ai mas eu quero os documentos não assinados porque eu posso querer alterar assim eu hoje já desde o MSS 1 já nem falo de agora já desde o MSS 1 emitido em 2002 a 2003 eu faço uma encomenda no MSS não assinada não interessa sincronizo o MSS já não me deixa mexer mais naquela encomenda a diferença entre uma encomenda assinada e não assinada pelo MSS é quase zero ou quase nenhuma ok portanto eu faço já o documento comunicado com um banco nunca mais educado portanto qual é o problema ter um documento assinado do ponto de vista do MSS não é quase nenhum havia um argumento que ainda poderia ter alguma validade que eu dizia mas eu às vezes faço uma encomenda e sei que o cliente ainda precisa me confirmar uma quantidade e eu não sincronizo já e depois o cliente telefona me dizer a quantidade eu altero aquela encomenda e depois então é que sincronizo bem isto é resolvido atualmente de uma forma muito melhor que é com os documentos suspensos vocês viram que o MSS Novo tem os documentos suspensos ok o Orsénio mostrou eu não mostrei mas eu posso estar a fazer uma encomenda deixa eu fazer aqui um check-in deixa eu só escolher aqui um cliente qualquer fazer check-in que agora está em modo manual mas eu posso por exemplo estar a fazer uma encomenda aqui para o Rio das Bifanas e o cliente encomenda isto mas ainda não sabe se vai encomendar isto vai me ligar daqui a 5 minutos ou logo à noite então suspende o comendo ok mais tarde quando o cliente me telefone eu volto ok e o MSS até me avisa que tem documentos suspensos eu quero retomar sim quero retomar esta encomenda ok isto está aqui e eu ponho em quantidade que o cliente me confirmou e finalizo portanto do ponto de vista do MSS ou a funcionalidade agora dos documentos suspensos na prática eu não creio que existe nenhuma diferença entre uma encomenda estar assinada e não então vamos cumprir com esta legislação a portaria diz que qualquer documento fiscalmente relevante tem que estar assinado independentemente da sua designação e se repararem no rodapé deste ofício exemplos de documentos que são fiscalmente relevantes consultas de mesa faturas pro forma orçamentos ok portanto até o que está aqui a transmitir é que eles consideram por exemplo um orçamento um documento fiscalmente relevante então como é que o MSS funciona o back office nós vamos continuar a imprimir se quiser imprimir um documento não assinado no back office nós ainda deixamos porquê? porque há alguns clientes que usam uma funcionalidade que não sei se vocês conhecem mas só me lembrar de um cliente aqui em Aveiro por exemplo que tem uma impressora no armazém tem os homens com o MSS quando sincronizam aquilo no back office está configurado para imprimir automaticamente na impressora do armazém as encomendas à medida que elas vão entrando ok isto são documentos internos não são entregues ao cliente eles têm ali aquilo internamente já nos terminais se forem os terminais a imprimir nós não deixamos não estiverem assinados no MSS 5.1 nós não deixamos ponto final no MSS 5.0 qual é a lógica? a partir de 1 de janeiro não podem imprimir documentos não assinados tem que ter o QR Code e o QR Code tem que ter a assinatura ok a partir de 1 de dezembro começamos a alertar olha atenção estás a imprimir encomendas não assinadas a partir de 1 de janeiro não podes não se esqueçam de fazer as atualizações necessárias ok portanto importante também já houve quem perguntasse o que é que acontece ao MSS 4 ora a CISDEV e a política da CISDEV já há muitos anos nós damos suporte à versão atual do MSS neste caso é a versão 5.1 e a versão anterior é a versão 5.0 não andamos por também nenhuma versão do MSS ok portanto é óbvio que quem está a trabalhar com o MSS 4 aquilo não para não é no JV 1 de janeiro aquilo morre não continua a funcionar se vocês imprimirem documentos no MSS 4 a partir de 1 de janeiro não estão a cumprir a legislação que diz que tem que que é o QR Code mas aquilo não morre nós não conseguimos ir aos estábulos dos nossos clientes que é o MSS 4 e desligar a ficha portanto eles continuam a funcionar e a imprimir não estão a cumprir a legislação ok se vocês me disserem ah mas nós não imprimimos emitimos documentos mas não imprimimos no MSS 4 sou obrigado a migrar mais uma vez não é obrigado a migrar mas qualquer problema que tenha com o MSS 4 relacionado com a impressão ou não não há suporte da CISDEV ok só para relembrar antes de terminarmos já tinha dito volta a relembrar o MSS 5 trabalha com o Calypso 4 isto aplica-se ao report editor e à extensibilidade o MSS 5.1 trabalha com o Calypso 5 para o report editor e para a extensibilidade ok portanto atenção com a extensibilidade e utilizar a versão correta do Calypso isto já que tinha referido na versão 5.1 do MSS não incluímos o report editor para otimizar o espaço do CD para não obrigar a fazer downloads enormes cada vez precisamos de um update qualquer e também já tinha referido mas fica aqui o aviso o My Team só com o SQL Server quem vai emigrar para a versão que põe o MSS 5.1 e quer My Team e ainda está com o SQLite antes muda o SQL Server e depois migra é o aconselhado ok para terminar uploads do MSS 5.0 com QR Code amanhã vamos fazer o upload do CD amanhã vamos fazer o upload para as stores a prática diz que Google Microsoft na maioria dos casos já no próprio dia o upload fica muito raramente no dia seguinte Apple é muito estranho tanto pode ficar no próprio dia com a Apple como eles podem emigrar com uma coisa qualquer nova um ícone que eles acham que não devia estar ali ou outra coisa qualquer muito estranha e que nunca emigraram e hoje decidiram emigrar e podem atrasar ok mas não acontecendo a Apple também será no próprio dia um dia a seguir MSS 5.1 é na segunda-feira dia 16 portanto vamos fazer o CD no dia 16 para a nossa página web e também para as stores novas apps para a nossa experiência mais uma vez em Android e em Windows entre 1 a 3 dias costumam ficar disponíveis quando é uma app nova eles costumam demorar mais um bocadinho disponibilizar e agora tem lá aqueles alertas do Covid-19 por causa do Covid-19 podemos demorar ainda mais tempo os pontos o normal andará por aqui Apple mais uma vez pode demorar uma ou duas semanas ou não conseguimos dizer porque são muito inconstantes depende de qual foi o técnico que estava lá e que pegou naquilo para analisar às vezes despacha aquilo de um dia para o outro às vezes embirra com tudo e mais alguma coisa e estamos aqui uma ou duas semanas até que passe ok a última nota esta nota foram ali os meninos da parte de suporte que me pediram para pôr aqui não telefonem para o suporte a pedir a pedir licenças isso é que o departamento comercial da CIS deve tem o e-mail tem os e-mails pessoais que já conhecem do Bruno do Arsena e para aí fora e tem o telefone não liguem para o suporte a pedir licenças não são as que fazem isso ok e perguntas e respostas João penso que estás aí e o Rui o Rui também nos vem ajudar com a parte das perguntas e respostas queres ouvir-me? agora deixa-me fechar aqui consegues ouvir-me Filipe? consigo consigo te ouvir ótimo olá 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 novamente oi vamos passar para a parte das perguntas e respostas então sim algumas provavelmente já foste respondendo mas também não custa nada relembrar como por exemplo esta primeira quando sai o upgrade para a 5.1 acabámos de responder será 16 de novembro se correr tudo bem também nas stores mais dia menos dia a Apple pode sempre atrasar ou não vai haver integração com o WinTouch eu creio que esta questão também já tinha surgido no webinar anterior mas eu por acaso aqui esta não estou a ocupar que está ali com a equipa dos drivers sabes Rui como é que isto está não sei tudo o que havia na versão 5 há na versão 5.1 a nível de MSS do MyTeam não faço ideia como é que estão as queries para carregar as suas tabelas no MyTeam das vezes aconselhava a que enviasse um e-mail nós perguntamos para a pessoa que as pessoas estão nesta integração e respondemos muito bem a próxima questão quando vamos ter um controlzinho no report do editor eu não sei se no Calipso 5 já tem ou não acho que o Calipso 5 tem agora quando estás no editor não tenho a certeza eu julgo que alguém aqui falou alguém na conversa falou um cliente provavelmente também usa o Calipso o Calipso 5 tem nos fóruns e nas ações no report não tenho a certeza se tem ou não mas se não tem será na próxima versão não podemos julgar se não tem o report é de ter-se pôr o Jolando já estou a abrir já estou a abrir já disse se está ou não está muito bem próxima questão existe também mínimo para o QR Code existe existe é o também que está definido na aplicação deixem-me ver se eu andei aqui a mexer se ainda consigo abrir portanto aquele também que lá está que aparece quando eu crio já é o também mínimo vocês não conseguem crier mais que aquilo podem aumentar às vezes está podem aumentar não podem diminuir ok deixem-me não estou a abrir o meu ecrã não agora não, não partilha o ecrã clica outra vez na partilha do ecrã por favor agora já estamos a ver deixa eu ver que lá ele está quase a abrir por acaso não tenho a certeza se o reporte é dito é simplesmente o Andu mas foi só nos fóruns já agora se alguém saiu entretanto de casa para vir comer o leitão ficam já a saber que já acabou já não vale a pena vir estava bom ah, aqui está portanto isto já é o tamanho mínimo de 40 vocês podem aumentar mas se encolherem depois o exporte dá erro não podem encolher ok deixa eu ver controlo agora controlo agora controlo agora não funciona portanto não pode confirmar mas íntimos já está com o tamanho mínimo que é 40 por 40 ok próxima questão passemos então à próxima pergunta depois aqui as questões os layouts da versão standard nomeadamente encomendas e orçamentos também tem de ter QR Code sim sim aqui temos um cliente que diz que tem clientes um parceiro que tem clientes que utilizam o reporte com dupla linha nestes casos existem reportes modelo no report editor reportes modelo não mas é tão simples como arranjar aqui espaço e vir ao campo do artigo e pô-lo multiline podes partilhar o ecrã novamente Filipe desculpa ah a gente vai ficar assim um bocado lento pronto no report editor vocês viram que eu pus aqui este campo olha por exemplo uma coisa simples eu posso ver aqui este campo que eu acabei de pôr que era o preço de custo e imaginem que era muito grande tinha aqui multiline ok portanto este campo agora até estando em multiline de forma automática isto cresce para baixo se eu preciso empurra por assim dizer entre aspas estão a ver o que está aqui a seguir é empurrado para baixo se eu tiver que ter imaginem que isto era um campo de observações com múltiplas linhas isto empurrava tudo para aqui a baixo ok portanto é uma questão de vocês alterarem o report editor e fazerem já agora uma coisa que eu não referi durante a apresentação vou referir agora eu sei que há alguns de vocês que trabalham muito com certas áreas por exemplo trabalho muito com a área de gás tenho 10 clientes na área de gás e tem que ir aos clientes todos fazer reportes novos cliente a cliente vocês podem fazer um vosso template o vosso desenho uma vez que fica guardado naquela pasta report template do back office ok fica tudo guardado aqui depois vocês levam esta pasta para todos os vossos clientes de gás e quando criarem um report já tem que ir aos vossos reports não é? e depois alteram só se houver ainda mais algo específico deste cliente mas podem reutilizar o que desenharam para os outros clientes todos Felipe é a pasta report report template ah sim sim desculpe enganei-me o vim tem razão o report template é o template tem que levar o report file que é onde tem os cheiros de report que vocês fizeram exatamente obrigado Rui continua João a próxima questão é sobre se está previsto uma formação no módulo de serviços técnicos para a nova versão se está previsto uma formação no módulo de serviços técnicos para a nova versão ainda não está decidido se vamos fazer uma formação específica para isto ou não porque funcionalmente ainda não irão haver muitas alterações em princípio nós vamos tentar fazer nos serviços técnicos que é diferente do MSS anterior é ativar extensibilidades antes não era possível vocês não conseguiam personalizar com extensibilidade quase nada e vão passar a conseguir fazê-lo no módulo de serviços técnicos mas funcionalmente será quase igual às questões anteriores mas se virmos que há muita gente a precisar de formação também não custa nada fazer um pequeno webinar acerca disso ok? Muito bem passamos à próxima questão então é possível migrar da versão 4.5 para a versão 5.1 eu presumo que aqui seja uma migração direta eu também já tinha respondido portanto a instalação que eu fiz agora durante esta sessão do MSS 5.1 eu fiz em cima do 5.0 mas podia ter feito em cima do 4.5 exatamente igual tudo tudo igual ok quem tem todos os documentos configurados como não é documento SAF de PT e não emite faturas no MSS também precisa de fazer uma plateia aos reportes? para os imprimir sim como eu disse ainda estão a ver o meu ecrã? não não? não portanto como eu disse aqui muito importante AT considera o que é que a AT considera documentos? até os orçamentos consideram que são documentos fiscalmente relevantes e que têm que ter o QR Code ok portanto qualquer documento no MSS a partir de agora tem que ter o QR Code tem que estar assinado e ter o QR Code ok passemos então à próxima questão um projeto em Calipse 3.6 com extensibilidade no MSS 4.5 existe algum procedimento aconselhável antes de migrar para o MSS 5.1? existe sim e vamos nós tínhamos um documento penso eu a explicar como é que se fazia isto para o MSS 5.0 se calhar nós vamos atualizar provavelmente esse documento de explicar migrações de extensibilidade das versões anteriores para a atual step by step o que é que tem que fazer e disponibilizar esse documento ok sim mas basicamente é converti-lo para a versão 5.0 do Calipse e renomear o fecheiro e mudar o nome para o nome de extensibilidade da versão 5.1 sim mas depois nós fazemos uma pequena nota técnica dizer ponto por ponto faça isto faça isto faça isto para que não se esqueçam de nada ok muito bem a próxima questão se for um portátil também posso ler o QR Code para fazer a configuração se tiver câmera talvez nunca experimentei por acaso não eu acho que até funciona é daquelas coisas nunca experimento ai não ele não faz o reconhecimento se for um portátil com o Windows 10 provavelmente funciona porque nós em Windows podemos instalar o MSS versão Windows 10 e o MSS versão desktop o MSS versão Windows 10 quase certeza que sim se tiver câmera o MSS versão desktop não ok depois poderás precisar de algo extra também é pôr o IPI a porta e a password e sincronizar é aquilo que eu quero colocar para nós ok o MyTeam funciona com a versão 5.0 não apenas com a versão 5.1 exatamente o MyMSS pode servir para os clientes abrirem pedidos de assistência não 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 é só permissão nem comentas atualmente está só bem nós estamos sempre abertos a sugestões e evoluir no futuro para novas coisas penso que isto já foi um assunto que veio à baila aqui dentro dessa ideia porque alguém já tinha falado nisto atualmente não mas mandem sugestões porque estamos sempre a evoluir o MSS e o MyMSS e o MyTeam irão continuar a evoluir com os vossos pedidos ok muito bem a próxima questão já tinha surgido tem a ver com com a integração com o RP WinTouch neste caso é com o MyTeam mas isto está a ser trabalhado estou a falar com um colega agora está a ser trabalhado ok existe a possibilidade de criar duas importações para o MyTeam ora não tenho bem a certeza aqui dos duas importações eu acho que sei Filipe deve ser aquela situação de termos duas queries para a mesma tabela que temos lá na confissão dos mapeamentos se for isso dá ter por exemplo no PHC imaginem que precisam de importar documentos de faturação e documentos de ósseos internos queria fazer uma query AFT e uma query ABO podem porque nós temos lá em cima dos mapeamentos até 10 queries para executar para cada tabela ok então sim podem ter 10 queries à base de dados ok próxima questão podemos alterar o agendamento para correr com mais frequência? aquela opção que nós temos ali que eu vos mostrei no back office que eu clico e eu crio um agendamento no Windows e aquilo fica no task manager do Windows vocês podem ir lá e pôr aquilo a correr de 5 a 5 minutos não aconselho tanto podem ir lá alterar aquele agendamento e aí já vai sair dentro do Windows com as opções todas de agendamento que o Windows tem ok? tem liberdade para fazer como quiserem esse agendamento muito bem havia aqui algumas perguntas não tem nada a ver com a parte técnica mas é se vamos despenalizar a gravação obviamente que vamos no final vamos enviar para toda a gente procedemos então à próxima questão ao preencher os objetivos no MyTeam o vendedor também poderá consultar quais os seus objetivos no tablet? sim a tabela sendo mapeada no Tupida vai passar para o back office e vai passar também para o terminal e no terminal tem simulados os tamanhos destes bordes locais que trabalham sobre os dados que são sincronizados do ERP muito bem próxima questão as análises de venda no MyTeam podem ser vistas por vendedor? sim se quererem eu partilho aqui no instante já estamos a ver o ECR ainda estás a ver o ECR? estamos estamos portanto estou a ver aqui por exemplo neste timeline que estou aqui a ver escolhi aqui o comercial se eu vier ver aqui por exemplo deixa eu ver aqui outras vendas já perdi a sessão aí fazer login se eu vier ver aqui ah vendas já era isto que andava para a cor vendas ok estou a ver aqui as vendas de todos os comerciais ou só do Filipe por exemplo ok portanto posso escolher que comercial é que eu quero ver muito bem ah ok próxima questão e relatório de visita se não fiz nenhum documento relatórios de visita nós temos as consultas tenho quase certeza que sim esse está na parte da manutenção eu ainda não tenho tudo tudo também na cabeça a consulta de questionários está aqui ok portanto aqueles questionários que nós fazemos está a ouvir o meu ecrã? estão não estão? sim pronto os questionários que nós fizermos ou seja os relatórios que nós chamámos relatórios de visita que fizemos no terminal eu tenho aqui para consulta nas visitas consulta de questionários posso vir aqui e ver as respostas está aqui a parte de consultas ok eu acho que eu acho que a próxima não é uma pergunta é uma sugestão mas acho que poderia ficar aqui também quem tem um volume grande de clientes certamente não terá tempo suficiente de os atualizar todos até a data de 1 de janeiro penso que o que há as impressões é causar mais problemas que soluções surgir haver um aviso que indique que o documento não cumpre os requisitos para a data mas que a impressão continue aqui também penso que tem alguma razão se calhar se calhar é algo que a gente ainda pode ver não de forma se calhar automática mas pelo menos criar um parâmetro no back office a dar alguma permissão nós vamos tomar nota desta sugestão e analisá-la internamente a ver se há algo que seja possível como está a dizer de continuar a avisar mas não parar as pessoas na rua porque não imprimir ou imprimir sem QR code nas duas situações estaríamos de forma irregular não é? Exatamente Não podemos analisar internamente a ver ainda o que é que podemos fazer aqui Ok, passemos então à próxima questão A versão 5.1 vai funcionar no Windows CE? A 5.0 já sei que vai Sim Não houve alteração nenhuma neste aspecto Onde que a pergunta não funciona o MyTeam não vai fazer nenhuma análise sobre o que é feito com o Windows CE ou com o Windows Local Exato Eu julgo que nós falámos sobre isso no webinar anterior certo? Sim Eu penso agora também já tinha referido E também já tinha falado agora já Ok Instalações fora de Portugal são abrangidas pelas novas alterações neste caso Angola Suíça? Não Ou seja tudo o que nós fazemos no MSS que obriga a que isto ou aquilo aconteça é em versões certificadas da MSS para ser as não certificadas para assim dizer MSS instalado fora de Portugal ou Portugal Sim Ou seja o que é instalado fora de Portugal não tem certificação para assim dizer não cumpre a legislação de Portugal cumpre a legislação lá de fora lá de fora sim o fim do suporte para as versões 4 vai acontecer a 31 de dezembro ou continua até o fim das licenças as licenças as licenças não têm fim ok portanto o suporte o suporte acabou ou acaba a partir dos próximos dias e como nós dissemos continua a funcionar o que estiver a funcionar mas se acontecer alguma coisa que aquilo para vocês devem dar suporte portanto têm licenças para a versão 5051 migram e a versão 4 funciona como funcionava até agora imaginem que por exemplo o RP que usam foi atualizado e precisam de ser alterados os drivers de integração nós não vamos manter aquilo a funcionar não vamos fazer alterações futuras sobre processões antigas ok muito bem a próxima questão se tivermos o parâmetro do utilizador configurado e o deixarmos os documentos do MSS vão imprimir o QR Code corretos? sim vão muito bem até 31 de hoje ou imprimindo a partir do parâmetro e a partir daí é o funcionamento normal próxima questão já foi testado com o SAGE 5.0 versão 21? aqui não sei espera aí aqui para 20 versões talvez ok mas perguntas relacionadas com traivas descartarão que enviar um e-mail para nós virmos porque eu não tenho de cabeça todos os RPs todas as versões o que é que foi testado ou não ok se o Rui é interessante conseguir se não também o ideal seria contactar-nos diretamente se forem questões assim mais específicas próxima questão porque é que não podemos deixar o QR Code definitivos a partir do dia 1 de dezembro uma vez que este mês é o teste como indicou a autoridade tributária? podem fazê-lo ou seja nós demos-nos a vocês a possibilidade de decidir quando é que querem quando quiserem que o MSS comece a ter os QR Codes criam aquele QR Code and the score test com 5 e o MSS comece a imprimir como eu disse até diz que é obrigatório a partir desta data mas que eu saiba não disse que era proibido antes que eu saiba portanto a decisão é vossa quer imprimir já põe o parâmetro QR Code and the score test com 5 os QR Codes são válidos não são QR Codes de teste são válidos ok a decisão é vossa próxima questão integração com o XD vai já existir na versão 5.1? não vai existir já no ponto inicial mas está sendo implementado para ficar disponível durante as próximas semanas sei qual é a data de entrega mas sei que estão a trabalhar nisso muito bem próxima questão existe alguma forma de introdução do MSS tablet de vendas com base de catálogo? é sim para a faturação que nós temos é o módulo POS que foi alterado ligeiramente para facilitar um bocado o trabalho também dos parceiros que é antes nós tínhamos a obrigatoriedade de criar templates agora nós por defeito é se não houverem templates de POS criamos o POS com base na estrutura de famílias do MSS mas tem que ser sempre através do módulo POS o catálogo é só para a venda não estou a ver a certo qual é o objetivo desta pergunta depois se pudesses responder para fazer cartas faturas a partir do módulo catálogo sim ok relativamente à próxima questão na questão da impressão de documentos não assinados o envio de documento por e-mail para o armazém tem o mesmo critério? deixa de ser possível se o documento não for assinado? sim ou seja a partir do momento em que é um tablet ou um smartphone a emitir a impressão a emitir o documento e a imprimi-lo tem que estar assinado ok se for a partir do back office nós temos lá uma opção do back office o back office continua a não obrigar foi esta a distinção que nós fizemos ok mas mais uma vez eu alerto que não há diferença do ponto de vista do MSS nenhuma encomenda estar assinado ou não vocês comunicam e já não podiam alterar como referi há pouco portanto pensem só um bocadinho o que é que perdem numa encomenda não assinado o que é que perdem de ela estar assinada se já não perdem nada não muda nada e às vezes nós é que sobrecomplicamos um bocadinho o assunto ok até podem chegar a um extremo que eu já vi um cliente uma vez fazer isto mas no MSS nenhum documento assinado mas no RP integrava uma série não assinada ok do ponto de vista do MSS como eu falei há pouco não muda nada estar assinado ou não é não deixar alterar mas nós já não deixamos depois de ele ser sincronizado então não muda nada ok então não vamos andar aqui a tentar pisar a linha que a T está a tentar definir dizer que tem que estar tudo assinado ok relativamente à próxima questão para passar esses documentos para assinados é necessário criar um documento novo ou posso alterar as parametrizações e ficar assinado eu vou dar aqui um bocadinho Rui não sei se é no meio esta pergunta acaba por ser uma continuação sim sim não sei se nós permitimos acho que não Felipe nem com aquilo do primeiro número da série também não tenho a certeza se nós com aquilo do primeiro número da série se permitimos ou se vamos ver se já há documentos emitidos só isso tinha que testar eu posso criar depois aqui um cenário e validar o cliente que manda um e-mail sim manda um e-mail só para nós confirmarmos uma coisa que nem eu nem eu e temos a certeza se se consegue ou não ok passemos então à próxima questão existe alguma forma de introdução do MSS tablet estándar de base de catálogo com o conceito de vendas idêntica à ocorrência segmento alimentação ao CORA eu penso que o que estão a perguntar partilhar outra vez aqui o e-cran estão a ver no meu e-cran sim eu penso que o que estão a perguntar é estes interfaces novos nós temos aqui no agora no meu documentos que é lançar diretamente aqui as quantidades que é a quantidade e a quantidade de oferta e até temos a vista estendida ok e podemos pôr logo três quantidades diretamente eu penso que é sobre isto que estão a falar mas não tenho a certeza mas se é sobre isto que estão a falar sim esta parte agora está disponível no MSS 5.1 ok passemos então à próxima questão acho que já foi respondida também se estará disponível para o Windows CE sim estará é possível desenhar algo como chefe de vendas onde visualizo os objetivos para a minha equipa ou terei de ir vendedor a vendedor no MyTeam o MyTeam ou seja há bocado viram-me a definir os objetivos para um vendedor e depois eu posso replicar para os outros porque não tenho que fazer o 1 ok mas ainda não há conceitos de definição de objetivos por equipas de vendedores isso não temos mas não é preciso ter trabalho de ir ao 1 imaginem que os objetivos são iguais para estes 5 vendedores eu defino para um e copio para os outros todos temos lá uma opção de replicar para outros vendedores muito bem julgo que temos aqui mais duas questões a versão 5.1 já estará disponível para o Primavera neste caso a versão 10 sim mas a versão atual já está com a versão 10 muito bem nós de qualquer das maneiras no webinar anterior se vocês puderem rever terão lá a informação de alguns ERPs que algumas versões de ERP que terão sido descontinuadas passemos então à próxima pergunta num cliente que já tem o MSS 5.0 no caso de se atualizar o MSS 5.0 com QR Code é necessário utilizar a versão do APK no tablet? sim como nós dissemos esta capacidade que está aqui de gerar o QR Code obrigou a fazer alterações no core do MSS o Calypto portanto o KZP não chega tem que se atualizar mesmo o APK o APK ok acho que não existem mais questões sim não existem mais questões no momento se calhar aguardávamos mais mais um ou dois minutos para ver se surgem mais questões mais uma vez recordando as datas da disponibilização da nova versão da MSS será salvo erro se não me engano Filipe dia 16 de novembro certo? versão 51 dia 16 de novembro sim exatamente e como o Filipe indicou se poderão existir atrasos ou não relativamente à disponibilização nas lojas mas à partida nas lojas online mas à partida não tem mais duas questões sim atualizar o APK a partir da Windows Store certo? APK da Google Play sim exatamente no APX também que é o APX o conceito é o mesmo instalado a messes a partir da Windows Store também nós vamos atualizar as stores e aquilo é as atualizações automáticas de sistemas operativos é suficiente Rui conseguiste filmar? não muito bem acho que temos aqui uma última questão não seria possível disponibilizar a versão 5.1 para os parceiros testarem com os diversos ERPs? segunda-feira está disponível segunda-feira está disponível exatamente o CD que será colocado dia 16 online se vocês fizerem dar um download tem lá o APK vocês podem fazer aquilo que eu fiz aqui numa tablet que é instalar com sidloading e fica logo a funcionar não precisam ficar à espera das lojas portanto dia 16 segunda-feira podem fazer download e testar tudo o que quiserem exatamente ou seja dia 16 ficará disponibilizado no site é só chegar lá fazer o vosso login fazer o download e a partir daí podem seguir novamente a formação que neste caso já estará online o vídeo para poderem também instalar do vosso lado não sei se tens mais alguma alguma coisa a acrescentar Filipe ou Rui está aqui uma questão no chat para mim do João Muliano assim o driver sabe que está no vosso cliente trabalha com a versão 5.0 se atualizarem para a versão 5.1 tem que se atualizar o driver pois não é uma alteração muito complexa muito bem seria esta questão certo do driver essa questão já foi já foi respondida será na segunda-feira não não manda para trás desculpa é sim com compromisso de honra da sua parte que não irá por isto em produtivo que será só para testes manda-nos um e-mail nós mandamos o link do CV que eu usei aqui ok mas não ponha em clientes em produtivo exatamente se for algo se for algo efetivamente eu queria estar a perguntar ok eu preciso só fazer uma demo não é para instalar exatamente sim sobre compromisso de honra enviamos o e-mail a fazer o pedido que nós disponibilizamos um link para o CD que eu usei aqui numa PC agora para fazer a instalação e os testes onde poderemos fazer o download do manual para instalar MyTeam num no IIS externo enviamos o link manda-nos um e-mail também com o pedido nós enviamos o link desse manual ok julgo que a ideia era mesmo essa demos e testes internos temos aqui a resposta no chat também eu julgo que não que não que não existem mais questões aparece aqui alguém está a escrever ah manuais atualizados temos alguma previsão nós ou seja temos pessoas a trabalhar nos manuais mas ainda estamos aqui a correr ainda tivemos a semana passada a fazer algumas alterações já é difícil ver os manuais pontos tão em cima ok mas vamos tentar ter o mais rápido possível sim o meu time não muda muito relativamente ao MS5.0 ok eu já trabalhava com o MS5.0 e não vai usar o MyTeam não muda praticamente nada muito bem eu julgo que agora é que estão então respondidas todas as questões novamente vamos despenalizar este webinar vamos colocá-lo no nosso canal do YouTube como sempre e eu enviarei depois um e-mail a toda a gente que participou com o link para poderem aceder novamente se ah alguém tem dúvidas sobre o leitão deixaram-me falar suas patas o leitão o leitão já acabou mas entretanto quando o confinamento acabar se alguém surgir em Almeida obviamente que acho que teremos todo o prazer em partilhar o leitão convosco acho que estamos todos todos ansiosos que este momento acabe e que possamos partilhar o leitão ou se não for um leitão um evento da próxima versão presentemente e que seja outra coisa que não leitão ou que seja o leitão mesmo um teleleitão um teleleitão sim um teleleitão da nossa parte Filipe queres acrescentar mais alguma coisa? não penso que está tudo e ah sim só uma pequena coisa isto aqui do QR Code envolve muitas variantes temos Android Windows Windows CE iOS em cima disso temos MSS50 e MSS51 em cima disso temos impressoras da Zebra impressoras da Ossim impressoras da Samsung impressoras não sei o que nós não conseguimos testar todas 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 as variantes ok? portanto o nosso conselho é testem se houver algum problema estamos aqui para poder usar como sempre ok? fizemos muitos testes mas as variantes são tantas que não garantimos que não haja falhas neste aspecto muito bem poder ver tudo outra vez se tiverem alguma questão mandem-nos para o e-mail se for uma questão técnica para o suporte se for uma questão mais comercial mandem para o nosso departamento comercial e obviamente nós responderemos o mais rápido possível sempre e esperemos esperemos ver-vos depois do confinamento depois de se as últimas notícias forem boas sobre vacinas esperemos ver-vos em breve obrigado 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 boa tarde 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 boa tarde